A voz por trás de Onukiz esteve de férias em Portugal, sim, estamos a falar de Dua Lipa, uma das cantoras pop mais badaladas dos últimos tempos. A cantora passou alguns dias no norte do país e partilhou com os fãs alguns dos momentos que viveu. Dua Lipa esteve no Porto e passou por uma quinta no Douro e fez questão de publicar as fotografias no Instagram, onde remeteu os seguidores para o álbum fotográfico Disposado em Diarias, que se encontra na sua página oficial de Facebook. A jovem cantora, que fará 24 anos este ano, lançou o seu primeiro single, New Love, em 2015 e em outubro desse ano fez surgir Betion, a bomba que já levava, na altura, mais de 120 milhões de visualizações, como escreveu o Observador. Em 2017, viria a ganhar o Prémio de Escolha Pública e agora continua na mira dos loucos por pop. Recorre à futebolaria para ver imagens da cantora por terras portuguesas.